Teste do bafômetro, eu faço ou não faço? Na verdade, independentemente de você fazer ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, as penalidades e consequências serão as mesmas. Multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses. A não ser, claro, que você tenha feito o teste e o resultado tenha sido dentro do limite regulamentado. Mas caso contrário, você terá aplicado essas duas penalidades, contra, inclusive, o seu direito de dirigir. Então, saiba que é possível recorrer de todas as multas de trânsito, independentemente se você cometeu ou não a infração. Recorrer é um direito previsto na nossa Constituição Federal. Então, se você quer recorrer de uma multa, procure um especialista. Ele vai poder te orientar da melhor maneira possível. Recorrer de uma multa não é tão simples como parece. Procure sempre a ajuda de um profissional capacitado.